Olá meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao canal Vinícius Siqueira. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal. Para te abençoar, vamos a mais uma palavra do Senhor. Os discípulos de Jesus pediram-lhe que lhes ensinasse a orar. Não lhe perguntaram como preparar sermões, nem como curar os enfermos, nem como expulsar demônios. Pediram que Jesus lhes ensinasse a como orar. Isso porque acabaram percebendo, através da meditação profunda, a respeito do seu ministério, que todo o poder que o Senhor tinha demonstrado na obra de Deus, se devia à sua vida diária de oração. A oração influiu em seu trabalho, quer ele pregasse, curasse os enfermos ou até mesmo expulsasse os demônios. Bem cedo de manhã, o Senhor Jesus orava em lugares solitários. Às vezes, orava durante a noite inteira. A grande obra de Jesus, feita por causa de sua vida de oração, ficou claramente conhecida de seus discípulos, de modo que lhe pediram que lhes ensinasse a orar. E Jesus lhes ensinou a orar. Deixou-nos o Pai Nosso, ou oração dominical, que se acha em Mateus 6. Como ele ensinou seus discípulos através do Pai Nosso? Como poderemos aprender a orar de conformidade com esse modelo? Em primeiro lugar, Jesus lhes ensinou a orar. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E é assim que devemos começar a orar. Muitos entre nós, porém, não sabem os numerosos nomes de Deus, o nosso Pai. No Antigo Testamento, o Senhor é um nome de redenção. Em outras palavras, é um nome que ortoga salvação ao homem. Traduz o nome hebraico de Javé, que tem sido erroneamente transcrito por Jeová. Na palavra de Deus, achamos sete nomes do nosso Pai Celestial, que foram revelados ao homem. Quando chamamos o Senhor Deus por esses nomes, um por um, enquanto oramos, seu nome realmente é santificado em nós. Essa é uma experiência muito preciosa, da qual os cristãos devem desfrutar todos os dias. Assim, Abraão ofereceu o carneiro como holocausto e deu àquele local, o nome de o Senhor proverá. Através desse nome, Deus nos revela que está cuidando de todos nós. Deus sabe tudo. Ele pré-ordenou tudo e prepara tudo de conformidade com sua providência. Essa sua providência está bem descrita em 1 Coríntios 2,9. As coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Quando oramos, então devemos nos lembrar que seu nome é o Senhor proverá e ser gratos a Ele como nosso provedor. Devemos confiar nele e louvá-lo porque Ele realmente providencia tudo para nós. Devemos, então, entregar tudo nas mãos dEle e orar para andarmos no caminho por Ele promovido. O Senhor que te sara. Esse nome é revelado em Êxodo 15,26, quando os israelitas chegaram a Mara. Ficaram com sede, mas as águas que encontraram eram tão amargas que não era possível bebê-las. Então Moisés chamou ao Senhor e Deus lhe mostrou uma árvore. Moisés lançou a árvore nas águas e estas imediatamente se tornaram doces. Ali Israel foi testado, mas Deus disse ao povo, Se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus e fizeres o que é reto diante dos seus olhos e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Em hebraico, o Senhor que te sara é Javé-Roféca. Sabemos então que um nome de nosso pai é também o Senhor que te sara. À medida que nele confiamos, achamos muito natural que a cura espiritual e física também estejam nele. Sabemos disso, com certeza, de modo que nos achegamos a Deus mediante Jesus Cristo com grandes expectativas de cura. Damos graças a Ele por seu Senhor que nos sara e o louvamos por sua graça sobre nós. Em 1 Pedro 2, 24, diz que nosso Senhor Jesus tomou as nossas enfermidades sobre o seu corpo em obediência à vontade do seu Pai, pelas suas feridas fortes sarados. Quando oramos, devemos professar claramente a nossa fé em nosso grande médico e dar graças a Ele. Devemos louvá-Lo e exaltar o seu nome, como o Senhor que nos sara. Em Êxodo, capítulo 17, Israel tinha sido atacado por Amalek ao chegar a Rephidim. Moisés enviou Josué com seus soldados ao campo de batalha. E ele mesmo levou Arão e Ur até ao cume de um outeiro e oraram juntos. Quando Moisés levantava as mãos, Israel prevalecia, mas quando Moisés baixava os braços, Amalek prevalecia. Os braços de Moisés tornaram-se pesados de cansaço, de modo que Arão e Ur trouxeram uma pedra para Moisés sentar-se nela e continuaram a manter seus braços levantados até ao pôr do sol. E Josué venceu a batalha. Ali, Moisés edificou um altar e chamou-o, o Senhor é a minha bandeira. Com esse exemplo, ficamos sabendo que todas as vitórias da nossa vida acham-se no Senhor a nossa bandeira. Debaixo dessa bandeira de vitória, devemos travar as batalhas da nossa vida mediante a oração. Todos os dias devemos dar graças ao nosso Pai, o Senhor, a nossa bandeira, pelas nossas vitórias. Em Juízes 6, 24, um dos nomes de nosso Senhor é revelado como o Senhor é Pai. Quando Jerubal, cujo nome também era Gideão, viu a Deus, ficou aterrorizado e pensou que morreria. Nos tempos do Antigo Testamento, as pessoas achavam que certamente morreriam se vissem a Deus. Mas Deus lhe garantiu, paz seja contigo, não temas, não morrerás. Ali, Gideão pensava que morreria por ter visto o anjo do Senhor, mas Deus lhe disse que não morreria. Ali, Gideão edificou um altar ao Senhor e o chamou, o Senhor é Pai. Meus irmãos e minhas irmãs, Deus deu a você e a mim paz, mediante o seu Filho Jesus Cristo. Então agora, com grande paz e esperança em nosso coração, podemos comparecer com ousadia diante de Deus. Porque o temos visto pela fé, podemos agradecer a Deus e louvá-lo como o Senhor, a nossa paz. O Senhor é o meu pastor. O Salmo 23, no verso 1, diz, O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Na palavra, Deus se revela a nós como nosso pastor. Nós somos dele, de modo que devemos louvá-lo por nos guiar, nos alimentar, cuidar de nós e nos proteger, como um pastor genuíno faz com as suas ovelhas. Devemos confiar em nosso pastor, de todo o coração, segui-lo com todas as nossas forças e exaltá-lo. O Senhor, a nossa justiça. Este nome está registrado em Jeremias 23, 6. Deus lançou mão daquele que não conhecera pecado e determinou que ele se tornasse pecado em nosso lugar, a fim de que recebêssemos a justiça de Deus. Hoje, quando colocamos nossa fé em Cristo, recebemos a justiça de Deus por Jesus. Visto que o Senhor é nossa justiça, devemos agradecer-lhe e louvá-lo. O Senhor está ali, Ezequiel 48, 35. O significado dessa expressão é que o Senhor está sempre no seu templo. A vida do cristão foi transformada para que ele seja o templo de Deus, para que o Espírito Santo nele habite e Deus sempre esteja dentro dele. O Senhor está ali, significa que ele sempre estará dentro de nós, seus filhos. Sabedores disso, podemos viver confiantes em que Deus sempre está conosco, independentemente daquilo que acontece em nossa vida. Então, depois de orarmos, santificado seja o teu nome, podemos continuar orando a ele, reconhecendo-o segundo cada um dos seus maravilhosos nomes, meditando profundamente em seu significado para nós, de forma que cada nome se relaciona pessoalmente conosco como seus filhos, pecadores salvos. À medida que o reconhecermos segundo os seus nomes, o louvor e as ações de graça brotarão continuamente dentro de nós. Através do seu nome, Deus se relaciona conosco de modo pessoal e faz a obra inerente ao seu nome. Em segundo lugar, somos ensinados a orar, venha o teu reino. O Senhor Jesus trouxe o reino de Deus à terra. Assim pregava ele, arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. O Senhor Jesus invadiu o domínio de Satanás e instalou ali o reino de Deus. Mas para que o reino de Deus pudesse ser completamente implantado na raça humana, Jesus dispôs-se a ir à cruz. Foi mediante o sacrifício do seu corpo quebrado e do seu sangue derramado que foi possível o reino de Deus entrar na história humana em nosso favor, trazendo consigo o perdão dos pecados, a purificação da alma, a reconciliação com Deus e a obra do Espírito Santo na terra. O reino de Deus também removeu a maldição que pairava sobre os homens e introduziu as bênçãos de Abraão. Jesus, mediante a sua morte e ressurreição, aboliu o poder da morte e do inferno. Agora, com o reino de Deus, temos a quíntupla mensagem do Evangelho e a tríplice bênção da salvação. Tais provisões estão à disposição de todas as pessoas em todos os lugares e, portanto, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E os que têm fé em Jesus receberão as suas bênçãos, o bem-estar em quaisquer circunstâncias e a saúde, assim como a vivificação do Espírito. O reino de Deus está presente na igreja hoje, onde o nome de Jesus tem sido exaltado. Toda nação precisa de um governo e de forças militares e policiais. A igreja, o corpo de Cristo, deve não somente governar o reino de Deus, mas também evidenciar o poder do Espírito Santo, de modo que a natureza do reino dos céus seja demonstrada na sua igreja hoje. O Senhor está nos ensinando a orar, pedindo a presença do Espírito Santo, para que os sinais e maravilhas do reino celestial sejam revelados no corpo de Jesus e como testemunho aos incrédulos. O poder de Deus operando na sua igreja será a forte resistência militar que derrotará as forças de Satanás, que procuram destruir a obra de Deus e o seu povo. O poder do Espírito Santo também dará vida à quíntupla mensagem do Evangelho e à tríplice bênção da salvação, para que sejam concretizadas na vida dos crentes. Dessa maneira, o reino de Deus poderá ser expandido. Com grandes expectativas e muita sinceridade, os cristãos devem orar pela vinda do reino dos céus. Em terceiro lugar, nosso Senhor nos ensina a orar. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A vontade de Deus já foi cumprida no céu eternamente, pois Deus é o alfa e o ômega, o começo e o fim. É somente o diabo e os que vivem debaixo da sua influência que não confiam em Deus e não aceitam a vontade de Deus na terra e prejudicam o seu cumprimento na terra. Satanás e os incrédulos cooperam para interferir. Devemos orar para que a vontade de nosso Pai seja aceita e obedecida entre todos os povos da terra e que a glória dele influencie as suas vidas. Quando oramos dessa maneira, conseguimos expulsar todos os espíritos perturbadores, de modo que o Espírito Santo quebranta a vontade das pessoas teimosas, revela Jesus Cristo a elas e o reino de Deus entra nos seus corações. Todos os dias devemos orar seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. E em quarto lugar, Jesus disse que devemos orar o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Precisamos receber de Deus dia após dia o alimento para nosso homem interior, assim como recebemos comida para o homem natural, para satisfazer a fome física. É da vontade de Deus que nos alimentemos física e espiritualmente todos os dias. À medida que oramos, Ele fornece os dois tipos de comida. Quando pedimos a Deus o pão nosso de cada dia, estamos pedindo que Ele venha suprir todas as necessidades de nossa vida e reconhecemos que Ele é poderoso para fazê-lo. Para obter nossa comida de cada dia, precisamos trabalhar. Para trabalhar, precisamos de boa escolaridade e para ter um bom nível educacional, temos muitas necessidades materiais a serem supridas, tais como o transporte, a moradia, o vestiário, os livros e a alimentação. Podemos aproximar-nos de Deus com confiança e pedir que Ele nos forneça tais coisas e receberemos tudo quanto pedirmos a Ele. Deus quer que peçamos e por isso nos ensinou a orar assim. Em quinto lugar, Jesus nos ensina a orar. Perdoa-nos as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Aqui, Jesus nos dá uma verdade para iluminar-nos. se quisermos receber o perdão dos nossos pecados, temos a responsabilidade de perdoar as pessoas que pecaram contra nós. Logo, se não perdoamos as pessoas que nos fizeram uma injustiça, nós não receberemos tampouco o perdão dos nossos pecados. Esse é um pensamento sério e uma realidade tremenda. Então, depois de termos perdoado aos outros os pecados que tenham cometido contra nós, poderemos pedir que Deus nos perdoe aos nossos pecados e seremos perdoados. A palavra de Deus nos ensina que estamos praticando o mal. Se procuramos nos vingar em vez de perdoar porque a vingança é contra a vontade de Deus. Acalentar ressentimento é fácil, mas perdoar é difícil. Mesmo assim, para sermos perdoados por Deus, teremos que perdoar aqueles que nos injustiçaram. Em sexto lugar, o Senhor nos ensina a orar não nos deixe cair em tentação. A tentação é sedução e Jesus nos ensina a orar para que não caiamos na armadilha da tentação. Todos os crentes estão expostos às tentações constantes do diabo, da mesma maneira que os incrédulos. A palavra de Deus nos ensina a resistir contra o diabo que avança como leão e ruge procurando a quem devorar. E manda que fiquemos firmes na fé. Para vencer ou resistir às tentações precisamos constantemente da ajuda de Deus. Enquanto vivermos aqui na terra estamos expostos ao pecado. As tentações pulam ao nosso redor. Satanás nos tenta com a isca da concupiscência da carne, da concupiscência dos olhos e da soberba da vida. Ele gostaria também de nos tornar escravos do secularismo. Devemos nos apegar a Deus com fervor dia após dia e orar. Não nos deixe cair em tentação. E conheceremos o seu poder para preservar-nos embora as tentações existam ao nosso redor. E por último devemos orar livra-nos do mal. Nosso inimigo Satanás é um maligno. Na cruz do calvário Satanás foi desarmado porém continua a acusar-nos diante do trono de Deus. Se prestarmos atenção às suas acusações e cairmos na sua armadilha ele fará tudo para roubar matar e destruir nos devemos orar todos os dias pedindo a proteção divina para não tropeçarmos e cair no laço diabólico. Na última ocasião em que visitei a África um dos nossos anciãos participou de um safári e viu uma família de leões matar a pessoa que cuidava desses animais. A palavra de Deus assemelha Satanás a um leão que ruge procurando a quem devorar Satanás está querendo despedaçar o crente implacavelmente e destruir-lhe o corpo a alma e o espírito até devorá-lo totalmente. Por essa razão seja sóbrio seja vigilante e resista com toda firmeza para não cair na armadilha do diabo. Ensina no Senhor a orar todos os dias tu és o nosso pai o nosso pai de amor nosso pai protetor o nosso pai pastor Senhor que nos sara Senhor que cuida de nós ensina nos a orar em nome de Jesus amém aleluia Deus abençoe você que ouviu essa palavra talvez você chegou aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito no canal se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para que você não perca os vídeos que são postados aqui no canal todos os dias deixe também o seu like e não se esqueça de compartilhar esta palavra com mais pessoas nos vemos nos próximos vídeos amém